Olá, amigas e piores! Olá, amigas e piores! Tudo que eu faço e o que digo é pra você A memória sou meu e todo o tempo estou dentro de você Tudo que eu faço e o que digo é pra você Amor, estou sofrendo e não tem caída 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 A festa foi meu e todo o tempo falo de você Tudo que eu faço e o que digo é pra você Agora estou sofrendo e não tem caída Agora estou sofrendo e não há mais caída Agora estou sofrendo e não tem caída Agora estou sofrendo e não há mais caída Agora estou sofrendo e não tem caída Boa noite!